Enquanto produtora de conteúdo e não sendo eu o fim em si mesmo, as pessoas não me seguem a mim enquanto figura, é aquilo que eu digo. É mais difícil às vezes perceber e arranjar um enquadramento que faça sentido para os anunciantes e para as marcas não aparecerem postas a martelo, que é uma coisa que eu sou completamente contra, acho que é preciso terem um enquadramento e ser uma coisa fluida. Mas claro que há coisas que funcionam muito melhor comunicadas da nossa maneira, não é? Porque as marcas aparecem fluídas dentro do conteúdo, porque é uma questão de posicionamento de marca que encaixa muito bem com determinada pessoa, ou com o Bumba, ou com o Sarcásio, ou com sei lá, ou seja, se é uma marca que quer ser divertida vai para o humorista, se é uma marca que quer ser jada e vai para os youtubers, é um statement super fácil de fazer enquanto marca. Agora, se falarmos de Black Friday da Vorten, leve dois, pá, três, se calhar não é uma coisa que tem que ir pela via natural das coisas, porque um leve dois, pá, que três, comunicado assim, enxapado, num canal de YouTube, acho que é uma coisa invasiva e que as pessoas não estão à procura e a audiência não curte. Portanto, acho que continua a haver espaço para comunicação nos meios ditos tradicionais, mas acho que vejo mais os influencers como uma parte de posicionamento fixe e não tanto de hard selling. O hard selling acho que continua a ter o seu local na publicidade pura e dura e não no conteúdo.